Como é que vocês receberam essas informações para irem atrás desse bandido? Sim, foi através do Rotan Denúncia de que estaria funcionando nesse local um intenso, travo de drogas. De posse dessas informações, a equipe deslocou até o local. Durante o adentramento, foi recebida por vários disparos de arma de fogo. Não teve outra alternativa, se não revide. Após a justa ingressão, foi encontrado um carro roubado, a arma utilizada pelo criminoso, um revólver 38 e 5 kg de drogas. Quanto tempo mais ou menos durou, tenente? Vocês falam acompanhamento, mas no caso a gente fala perseguição, porque vocês foram atrás do criminoso. Quanto tempo mais ou menos? Porque ele teve ali o momento para ele parar, pensar, se render aos policiais. Não, nesse caso aí, Silvia, não foi um acompanhamento, ele estava em um local, em uma residência. Ah, entendi, entendi. Vocês chegaram, anunciaram polícia, como é que vocês chegaram lá para eu entender? Sim, anunciamos polícia, o ladrão escolhe. Se ele optasse por se entregar, ia ser conduzido, ele preferiu o confronto, as equipes treinam constantemente justamente para isso. O policial vai voltar para casa. Então, o ladrão escolheu o destino dele e durante o confronto ele vai morrer. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, vocês puxaram a ficha, a capivara dele? Sim, esse indivíduo possui porte legal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo, receptação e mais artigos ainda. É isso, hein? Gente boa, hein? Gente boa agora que não tem nem como contar história. A gente não deseja a morte, eu quero deixar bem claro, isso eu não desejo a morte de ninguém. Mas a partir do momento que a pessoa tem a possibilidade de não ser um reincidente nesses mesmos tipos de crime, ou seja, você não tem respeito pela sua família, se você tiver filho você não tem respeito pelos seus filhos e muito menos pela lei. Obrigada, meu amigo, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Conta com a gente sempre em parceria, tá bom? Nós que agradecemos.